Eu vou estar falando da transação MMDE, visão geral de estoques, empresa, centro, depósito, lote. Então eu vou pegar um material aqui, você vai carregar de forma automática para mim aqui, que eu já estava usando esse aqui, eu vou pegar de um material só, vou pegar esse material aqui, o centro, que eu utilizo, é o 7 mil. Depósito seria aqui o 0,08. Vai carregar aqui, vamos ver se vai carregar. Aqui, eu criei essa tabelinha aqui, os materiais, descrição, depósito, centro, organizações de venda, canal de distribuição, setor de atividade, material. Então está aqui essas informações, vem aqui em F8, executo. Aqui, derregou para mim, eu vou maximizar aqui. Se eu dou esse clique aqui, está mostrando aqui, estoque, está normal. Esse estoque aqui está normal. O dado esse clique aqui vai carregar, não utilizei nada desse estoque. Vou voltar aqui, vamos pegar outro produto aqui. Coloquei 37. Vamos ver o que vai carregar aqui para mim. Vamos pegar esse outro aqui. Esse é o ponto aqui, com F8. Aqui, quer dizer que está estoque pedido. Se eu dar dois clique aqui, está vendo a utilização dele? Ele foi utilizado já. Esse valor aqui está no estoque, 24.680. Estoque pedido, 25 mil unidades. Depósito, centro, estoque. Está vendo? Vamos ver um outro aqui, outro campo. Vamos apagar aqui. Vamos ver o outro aqui. Vamos pegar esse outro aqui. Vamos executar aqui para a gente ver. Está normal também, na utilização livre. Posso voltar. Vamos ver outro produto. Também tem a utilização livre. Se você dar dois clique aqui, vai visualizar aqui que esse produto está ok. Então, o que foi mais utilizado foi esse outro aqui. 37. Executa aqui. Não, esse aqui não deu minha entrada, não. Então, vamos ver esse caso aqui. Esse item. Você vê isso aqui. Então, aqui na verdade é um extrato que você vai estar tirando do estoque do produto. Olha lá. Tem estoque pedido. Tem aqui diversas visões. Então, aqui eu vou arrastar isso aqui para a gente ver aqui de novo. Está aqui ok. Então, esse campo aqui, você não vai conseguir tirar o relatório. Não. Isso aqui é mais visual. Onde você vai poder estar visualizando as quantidades de estoque. E outras informações que desejar. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Tchau. Obrigado.